O desdobramento da história das duas crianças mortas, por engano, no Jardim das Hortências, região do Aero Rancho, aqui em Campo Grande, pessoal. Silas e Aisla, pessoal, foram mortos a tiros, tá? Por engano, e a polícia acaba de prender o atirador que se entregou agora há pouco no Garras, tá? Temos quatro pessoas envolvidas nessa história, Nicolas, Rafael, Jorge e o atirador que acaba de se entregar no Garras, aqui em Campo Grande. Pessoal, o Luan Martins está comigo ao vivo, direto do Garras. João Vitor é o nome do atirador. Luan, primeiras informações que chegam agora. Boa tarde pra você, Luan. Oi, Rodrigão, muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta nesta segunda-feira. A gente fala ao vivo aqui do Garras, Rodrigão, porque hoje, por volta das três horas da tarde, como você disse, o João Vitor Mendes, de 19 anos, ele que é suspeito de ter matado esses dois adolescentes e também essa tentativa de homicídio na última sexta-feira. Ele, então, se apresentou, Rodrigo, junto com o advogado. A gente lembra que ele é suspeito, então, de estar com a arma, de estar em cima da garupa dessa moto e de ter efetuado os disparos. Ele estava, então, foragido, a polícia estava atrás dele e ele, então, se apresentou agora à tarde aqui na sede do Garras. Inclusive, com o advogado. O advogado até está aqui do nosso lado e vai falar um pouquinho pra gente. A gente está com o seu Hamilton Ferreira de Almeida. Doutor, primeiramente, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Eu começo te perguntando o que você conversou com o seu cliente até o momento. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todos. Eu conversei com ele, na verdade, em relação à apresentação, não ao mérito, não aos fatos, porque isso aí ele vai falar somente em juízo. O que ele disse para o senhor nessa questão de se apresentar? Ele falou alguma coisa? Teria cometido esse crime ou ele não entrou em detalhes? Não, ele não entrou em detalhes. Ele estava com medo, porque todas as polícias estavam no seu encalço, tentando prendê-lo em flagrante delito. Aí ele achou melhor procurar o nosso escritório e está aqui, se apresentou espontaneamente hoje no seu interrogatório. Ele permaneceu em silêncio, o direito de falar somente em juízo, mas o delegado achou por bem autuado em flagrante pela ocultação de uma arma de fogo, que a defesa até não concorda, pelo lapso temporal do acontecimento do suposto crime e dessa arma que o delegado diz que poderia estar na posse dele, não seria um estado de flagrância. Então a defesa pensa numa suposta audiência de custódia em pedir, inclusive, o relaxamento dessa prisão, porque o delegado entende diverso da defesa. A questão à arma, ele falou sobre a arma? Onde estaria essa arma? Não, não, não falou nada sobre a arma, como eu disse pra você, só vai falar em juízo. E essa questão dele se apresentar 48 horas após o crime, foi alguma medida tomada, de pensado por parte dele? Não, não, de pensado da parte dele não, isso aí geralmente quem verifica é o advogado de defesa, que a lei não fala num lapso temporal de 48 horas, mas imagina que seja o tempo hábil de não encontrá-lo, às vezes para não autuá-lo em flagrante, mas nada impede de o delegado não autuar, mas a defesa entende de desnecessário aonde poderá pedir o relaxamento de sua prisão. Doutor, então até o momento o seu cliente vai permanecer em silêncio e só vai responder em juízo? Conforme informações, ele vai para a audiência de custódia ser conduzido e certamente se o juiz não soltá-lo, não revogar essa prisão, ele vai para o presídio. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Rodrigo, a gente lembra então que o João Vitor Mendes, 19 anos, ele está neste momento aqui no set do GAS, ele vai ser escutado ainda, vai ser ouvido, vai prestar seu depoimento a qualquer momento aos delegados. E a gente lembra também que o Nicolas Inácio Souza da Silva, de 18 anos, e o Rafael Mendes, de 18 anos, que também tem 18 anos, eles já estão presos, eles permanecem presos. E também tem o Jorge Edilton Dantas Gomes, de 40 anos, ele que é o motorista de aplicativo que teria ajudado na fuga desses criminosos. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan, pelas informações. Vamos então começar a montar o quebra-cabeça? 4 pessoas presas, agora a polícia busca por uma quinta. Lembrando, né, que todos aqui, ó, tem uma suposta ligação com a morte de 2 pré-adolescentes, lá, pessoal, na região do Sardim das Hortências. Um crime que aconteceu sexta-feira, início da noite, sexta-feira. Silas e Aisla, tá? Volto a falar, uma comunidade totalmente marcada pela violência, pela barbárie, pelo controle do tráfico de drogas, tá? Os dois adolescentes foram mortos por engano. O alvo era um rapaz de 19 anos que conseguiu escapar com vida da emboscada. Silas Ortiz e Aisla Carolina, de 13 anos, estavam em frente à casa de uma amiga no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande, tomando tereré quando foram mortos em um tiroteio. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e um deles começou a disparar contra um homem, identificado como Pedro Henrique, que correu em direção aos adolescentes, tentando fugir do atentado. Foram ao menos 14 disparos. Entre eles, dois atingiram Aisla e um, o tórax de Silas. Aisla e Silas, ambos com 13 anos de idade, estavam aqui na rua Flor de Maio, no Jardim das Hortências, quando Pedro Henrique tentava fugir de uma emboscada. Ao menos 14 tiros foram disparados aqui na frente desta residência, que atingiram fatalmente Aisla e Silas. Pedro Henrique foi atingido no joelho, mas conseguiu fugir. A polícia civil esteve aqui no local, em busca de câmaras de segurança, para tentar entender a dinâmica do crime. Uma vizinha que não quis se identificar por medo de represália do crime organizado, que domina as ruas do Jardim das Hortências, conta que ouviu os disparos. Eu estava lá dentro do quarto, deitado. Eu estava lá dentro do quarto, porque eu estava toda assustada, né? Saí de noite, parece uma cracolândia. Droga para todo lado, vendendo na esquina, na frente da casa de saboeia. Na onde que eu li, no portãozinho ali, onde que o guri estava. Além das vítimas fatais, a amiga de Aisla também foi atingida de raspão durante o tiroteio. Os disparos feriram o braço e o cotovelo do adolescente. Outros dois jovens, que estavam na rodinha de Tereré, conseguiram escapar e não se feriram. A Aisla era uma menina tranquila e não tinha nada a ver com o atentado. A gente, na hora, a gente não acrediteu assim. Aí todo mundo começou a fazer uma oração. E aí, quando a gente teve a notícia que ela tinha falecido, a gente não acreditou. A ficha de ninguém caiu. É uma dor que não dá para explicar, né? Só que a gente procura justiça, porque a pessoa que fez isso atingiu uma criança, uma criança inocente, uma criança que não tinha nada a ver com um rolo que era de outra pessoa. Silas foi sepultado no sábado. No velório, os amigos do grupo de pedal prestaram uma última homenagem para o adolescente. Ah, até difícil de falar, né, mano? Como que explica? Porque o guri é bem novão também. É amigo de todo mundo, o guri era brincalhão, sorridente, brincava, todo mundo gostava dele. Bom, pessoal, pela manhã...